A Associação do Bairro Industrial é vista pela comunidade local como um ponto de referência para buscar informações e auxílios. São mais de 400 famílias que residem neste bairro que foi atingido pela enchente Montenegro. E por este motivo, e também muitas dúvidas que surgiram da comunidade, foi promovida no mês de dezembro uma reunião com os munícipes e a administração municipal. A gente sempre faz 30 dias pós a enchente, meio que um gabinete, um gabinete de informações que a gente fala, até mesmo para a comunidade ver como é que vai ficar suas situações de ambos os setores. Então a comunidade veio buscar informações, muitos ainda que não tinham recebido a sua ajuda, que todos que foram atingidos pela enchente, que perderam suas coisas, foram até o CRAS para buscar um auxílio em fim de cestas básicas. Então nesse dia ficou acordado, resolvido por algumas pessoas ali do CRAS que eles iam solucionar aquelas pessoas que ainda não tinham recebido cestas básicas. O que o pessoal estava indo lá? Segundo informações que o pessoal relatou aqui, que o pessoal estava indo lá no CRAS, fazia o cadastro, saia com um kitzinho de limpeza e que as cestas básicas eles iriam levar em casa. Também teve a informação de que a defesa civil iria levar em casa. Então ficou umas dúvidas aí no ar, porque as pessoas queriam diretamente, da própria gestão, da própria prefeitura, como e eficaz, muitos ainda estavam esperando em casa. Então ali, enfim, a Josipaz estava aí presente, o Cristiano Vice, a Secretária da Saúde, a Defesa Civil, estavam algumas autoridades aí, né, presente. E foi dito que alguns pontos seriam ajustados, né. Eles fizeram, isso foi bem importante para nós aí da comunidade, né, das áreas atingidas, que eles reconheceram, sim, que alguns pontos eles poderiam melhorar e buscar mais ajuda e ajustar, né. Então isso ficou para ser ajustado nas próximas enchentes, né. Mas ainda tem pendências, né, dessa enchente que tem que ser resolvida. Na questão de cestas básicas, que ainda alguns não receberam. Inclusive aí, há pouco eu falei com a comandante responsável lá, para ver o andamento, né, que a gente cobra bastante, porque a gente é cobrado pela população e a gente quer que a população seja atendida, né. Então eu acho, sim, que é hora de buscar força, buscar ajuda, buscar informações, buscar ajudar essas pessoas. E aí, para isso, nós vamos fazer um apelo, que os órgãos responsáveis nos ajudem. Nós não estamos aí para questionar nada. Nós estamos pedindo que o pessoal tente montar logística, tente montar, enfim, núcleos de voluntário.